Olá pessoal, uma das coisas que a gente geralmente faz no começo de um projeto é escolher o padrão de cores que você vai criar o seu relatório para que assim você deixe todas as cores, todo o padrão dentro do padrão de cores da sua empresa e uma das coisas que o próprio Power BI permite é a possibilidade de você criar aqui temas, utilizando o menu de exibição na parte de temas, e eu vou deixar isso super mais rápido para você criar com os temas e as cores da sua empresa Primeiro, a gente vai começar vindo aqui no site Adobe Color ou color.adobe.com e a gente vai escolher aqui a opção de extrair o tema onde eu vou arrastar e soltar ou selecionar um ícone um logotipo ou até um print da minha tela da tela que eu quero capturar o esquema de cores e o esquema de cores que a gente vai utilizar aqui é o da Associação Peter Pan que é uma associação aqui no meu estado, no Ceará que cuida de crianças com o CEA e você pode ajudar ela indo aqui em doiagora.app.org.br e ajudar esse trabalho que é sensacional que tem vários projetos que ajudam não só as crianças mas também o suporte às suas famílias então aqui da Associação Peter Pan a gente vai pegar o logotipo dela esse logotipo eu já baixei na minha máquina e eu vou aqui no meu Adobe Color selecionar em selecione um arquivo e já pegar aqui ó esse design que é o logotipo da Peter Pan show! ele já identificou o padrão de cores super rápido aqui no site da Adobe sem eu criar nada, nada, nada e esse é o primeiro passo eu posso aqui, lógico, selecionar outros padrões de cores brilho, mais suave, mais profundo, mais escuro e ele vai mudando um pouquinho o padrão eu vou manter o padrão que é o colorido que eu gostei eu achei um padrão de cores bem legal a segunda coisa que você tem para fazer é se inscrever aqui no canal da Powertunny dar like nesse sininho e já divulgar para todo mundo esse vídeo que é sensacional vamos aqui então para a terceira coisa que é vir no site da Powertunny aqui no powertunny.com.br barra color e utilizar essa ferramenta gratuita que a gente desenvolveu e disponibilizou para você para criação de temas e como é que eu vou usar aquelas cores aqui, Rafael? eu vou ter que ir nesse padrão aqui de cor e acessar uma a uma não, não precisa não você vir aqui no Adobe Color eu vou selecionar as cinco cores vou selecionar aqui embaixo mesmo, no navegador vou copiar e vou lá no Powertunny Color Ctrl V atualizar cores ele já mudou aqui a tela do meu visual de teste e a gente pode brincar, inclusive, mudando alguma cor dessas aqui se eu não gostei dessa cor, posso mudar um pouquinho vou deixá-la aqui, ó, um pouco mais cinza claro perfeito e o plano de fundo também eu vou mudar vou mudar aqui meu plano de fundo e vamos aqui deixar uma areia só um pouquinho, só para tirar o branco perfeito, gostei show de bola e o que é que eu faço agora, Rafael? eu tenho que pegar cada uma dessas cores e ir lá no Power BI não, aqui no botão Download Tema Power BI ele vai baixar um arquivo no formato JSON já no formato que o próprio Power BI lê e você vai vir dentro do Power BI em Exibição Temas e procurar esse tema que você acabou de baixar e vai estar aqui, ó esquema de cores personalizado 7 tem vários arquivos aqui dos meus testes e show de bola já importou e já está pronto se você criar um novo visual na sua tela uma nova página ele vai manter esse estilo vou criar aqui até uma nova página nova página já com o mesmo padrão de cores vou pegar qualquer coisa aqui meu produto e vou arrastar para a tela ele vai criar um gráfico com uma tela aqui e vou pegar um quantidade de vendas e vou mudar isso aqui para um gráfico de barras e ele já vai utilizar o meu padrão se eu usar, por exemplo, o meu produto em legendas ele vai mudar para a ordem de cores exatamente da 1 a 5 que a gente criou como eu só tenho 3 produtos ele vai usar só as 3 primeiras cores do meu padrão e se você gostou desse vídeo curte novamente deixa o like já vai compartilhando com todo mundo que eu tenho certeza que esse conteúdo é sensacional e vai te ajudar a acelerar demais a criação de temas e de cores personalizadas para o teu relatório do Power BI eu vou deixar o cap�� e veja eu vou deixar o que quiser e veja e aí e aí e aí Tchau.